Beleza, todos aqui de volta, mais um vídeo aqui do canal, e bom galera, isso aqui, calma aí galera, rapidão, assista lá, por cima, aqui a câmera, pra pegar a imagem boa, aí, tá indo agora, agora sim, Simbora então, na última missão, eu sofri por fazer uma missão, nossa, eu sofri, vamos fazer a outra missão aqui, Catarina, Catarina, e eu também, eu acho que eu quero fazer a missão do Cesar, Cesar, cadê o búfalo dela, ó o búfalo dela aqui ó, mano, eu tenho inveja desse búfalo, mano, entra Cidinha, Cara, búfalo, vai, entra aí a sua filha Quê? Cidinha, não entendi nada Aê! Nossa, que raiva, carro de rota O legal que aqui, né, é, aqui, onde a gente tá fazendo a missão, o nome do dinheiro não é, não é, não é, reais Sabe qual é o nome do dinheiro? Dropper Nossa, já viu um jogo que tem dinheiro chamado Dropper Muito extremo isso Bora Seus perda Seus cocôs Aqui ó Seusfirst O chat O chat O chat Tome O chat Tome E Tome 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 Sim A CIDADE NO BRASIL 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 Olha! Olha o susto! Sobe! Ah, eu tô tentando subir aqui, jogo, tô tentando Esse música é como um Watt Lightning, você nunca pode ter nada Um mundo sobre a rosa 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 Amém. Que rar eu uso. Não! Não! É. É só ir de a pé. Ué, não precisamos do triciclo. Não precisa de carro não. Sua gorda, não sabe subir aqui ó. Só subir ó. Aqui ó. Sua atleta. Sobe, mano. Ele vem por aqui ó. Cê é doida. Eu sou pacureiro. Cê não sabe. Olha aqui ó. Olha aqui que fácil. Vem aqui. Vem aqui. Pronto. Tô louco. Precisa de uma ajuda. Vem logo, mulher. Vem aqui agora. Entrapassa aqui ó. E pega... Cadê? Pega esse carro aqui. Vamo, 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 vamo. Temos tempo. Temos tempo. Vai! Aaaaaah! Errei! 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 Нет! Errei! 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 O louco? Tá bom mulher, tô indo lá Ô homem, ô homem Ô louco bicho Pica negu Ah mano, não acredito Obrigada hein carro Me mostrou o caminho certo Eu ia pro caminho errado Nossa, que carro legal Igual Eu ia pro caminho errado Só que daí ele me mostrou o caminho certo Tá bom, beleza Que missão difícil hein Obrigada Um dia Carl Johnson Você vai perceber Chamei galera Vamos fazer mais uma missão Tá bom Tá bom, não quero saber Fazer a missão do Spizar Não 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 Porque tem um búfalo Bem aqui na estrada Não 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 Man, where is this guy? Simbora, ô Carpira Simbora, ô Treinanjo Claro, tô falando pro cara, vira, você não quer, mas vira Nossa, que sorte Sorte nada, vou perder Simbora, ô Treinanjo Ô, louco Carro rápido, hein, ô louco, meu Ô, louco, bichote Ah, não acredito, vai chorar, vai Ah, ô louco Agora eu vou com um carro ruim Não Ai, ai, ai Ah, não, vou com o povo falando de novo Vai, seu merda Já completa o caminho Não, 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 não Louco de novo, isso Não, 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 não Ai, vamos embora Vou falar de novo Vou falar de novo, esse carro é muito rápido Vamos bem devagar Vamos bem devagar Foi nessa que isso Vamos lá Boa noite. Boa noite.